Fiz uma tropa, voltou? Meu cu Voltou tropa, voltou? Deixa eu ver aqui se voltou Ué, é foda tropa, é foda, é foda, é foda Deixa eu entrar no discord aqui, até desanima tropa Qual foi? Qual foi tropa? Igor Carai, caiu a live Avisa o GB pra não vir bandeira ou não Mano Já vai vir né rapaziada, não é o GB, é o jogo mesmo O GB tropa, o tropa do GB é ele que arruma os influenciadores, seria a do game E ele que organiza Desligou o modem aqui, não avisa não eles Tem que avisar, e ai seu filho da puta, to desligando o modem Não, é todo mundo em live, kylive E é isso Aí é Voltou tropa, voltou? Voltou mesmo, arco Talento Tava com 6 kylive Ipica maluco Pera, tem um desanima da não Olha lá rapaziada, eu moro pra dar cruzão, a gente mora que tá no kylive Ah porra fi Vou dar cruz pro whisky Pera, eu não achei ninguém pra eu Tô desligando, eu não achei ninguém, tô rodando aqui na hora Desligue nada, eu não achei ninguém Quero testar essa, essa, espaz aqui ó Pera aí tropa Lá a Chris disse que tá a melhor arma do jogo, se parar né Tá a melhor arma do mim Meus caras falam não, meu filho Fala mesmo Caraca mano Fala de botão Fala tropa Eae tropa, suave mano? Tchultada ai né 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 Tropa, live eu já tinha 2 de mim hein A melhor, a melhor é fechar véi, senão vai bugar meu canal no youtube Não, duas vezes é meca, se eu cair de novo tu não fecha mais Não, é melhor véi, tô com 500 pessoas fi A melhor é fechar tropa eu acho Se abrir a manheta tá ligado Não fecha tropa, fica O que vocês acham? E aí Tem muito cara aí, tem muito cara aí, louco, louco, louco O que vocês acham, troca? Não tenho... Mané Vou ficar então, vou ficar Mané, ela tá ruim Tá ruim Tá ruim Caraca, então mentira pra mim, me iludiram Droca, já deixa o like na live aí Ah, eu tô ruim, né? Ah, o analógico, não é? No meio do bar, viu? Tem um. Tem outro. Vai, matei. Vem. Tem um braço e mata. Pô, mano, é muito ruim, meu. Deu um tiro. Dá pra testar o dano. Não, eu não gosto de puxar em casa, não. Ô, tem cara aqui embaixo. Granada, granada. Não dá pra entrar perto. Até puxou, tropa. Todo mundo que tá chegando na live aí, a live caiu. Tava com 6k em live, mas já já volto. Ah, vai desferrar o bagulho. Tocou um punhote já. Ah, ô, louco aqui. O seu pé, mano. Caralho, não matou, hein? Travei, viado. Caralho do time, mano. Caralho do time, mano. Caralho do time, mano. Caralho do time. Eu tô de panela na mão, Guilherme. Tô sem bala, já. Ai, meu Deus, morrendo. Ah, vou... Ah, não foda-se. É isso, irmão. Aí, deu, meu creio. Pulou, pulou. Não, não, não. Todo mundo tá embaixo. Todo mundo tá embaixo, é... É, os caras deitar a unha no... Caraca. Mano, nem saiu o tiro pra mim. Pra mim, nem saiu o tiro também. Clicando na live. Tá boa, tá boa ali, ó. Cê é louco, tá uma insana ela. Tá boa? Tá, tá, tá bom. Nem pra mim saiu o tiro. Mano, nem pra... Não saiu o tiro não. Caiu a live, tropa. Que isso que aconteceu? A internet caiu. Os caras mexem na internet e ninguém avisa, tá ligado? Do nada, os caras foi aí, desliga a internet. Nem pergunta se tá em live. Não, os caras da casa, né? Os caras que tá... Fazendo manutenção. É manutenção, pô. Não tem culpa com ninguém na casa aqui, não. Os caras já saem... Saem mexendo aqui, velho. Mas os caras já saem mexendo. Ninguém pergunta nada, tá ligado? É, pica. Cadê esse cara? Eu não vou atirar. Não sei. Qual que é o meio do mapa, meu? Exame o mapa, né? Exame o mapa, né? É assim, né? Caralho, com X. 3-3-3. Salve, Luiz Henrique. Tamo junto, irmão. Salve todo mundo que tá chegando na live aí, tropa. Desculpa, a live caiu. Mas já já, nós volta com o público. É isso. Tá ligado. Bora lá, rapaziada. Dá uma hora pro meu mano dar... Caiu sim, Rai. Dá coisa. Ai, foda. Tá me tirando, né? Tá me tirando. Vai, velho. Tá, ele deve tá me tirando, tropa. Não dá. Vou mandar cruzável, manda um whisky, tropa. Dá uma moral com os bando lá. Trapa tá vincando, fazendo live. Caraca. Não, o pior não é nem isso, Igor. O pior foi o que é? Tioten. Tioten tava com 10k, viado. Meu PC de liga, viado. Deu um soco no monitor que meu dedo tá dando até agora. Apoeta? Apoeta. Tipo assim... O pior é que assim... Eu comecei a conquistar o público agora de manhã, tá ligado? Aí ontem eu peguei 2, 3k live. E hoje eu já comecei com 2k, tá ligado? Fui pra 6kzão, insano, pivete. Nossa... Ô, minha acência, parece que quando... Eu... Quando eu... Vou tentar meio que encar... Ai... Nossa, é muita gente com a W. Mas acho que tá drogando com outro time. É. Já olha o chat aí no YouTube, já troca. Eu vou atacar já pros carros. Parece não, Raif. Tá separado. Boa, isso tudo bem. Mano, essa aí lá, viado. Ameações... Tô estranho, mano. Tá começando a entrar com vontade. Lá! Sabe todo mundo que veio pelo Igor aí. Tem uns dois, mano. Pera? Aham. Primeiro branco, né? Igual de vocês na DH, troca. Vou tacar um joão na cara deles, que eu vou atacar de espaço. Ai! Amassa, despaisado. Salve para a minha guild da terror, gangue é nosso irmão. Salve para a guild da terror, gangue é nosso irmão. Tá boa, viado. Cê é louco. Tá boa mesmo? Tá porra nenhuma, isso aqui tá muito ruim, né? Tá mesmo? Troca, troca, troca. Tá igual... Aumentou o dano dela, viado. Aí agora, ó. Aumentou? Aumentou a minha live antiga aí agora. Aumentou antes, era 6 que dava um... Abriu uma live nova, ó. Tá vendo? Doze. Sete. Isso aí que é foda, viado. Aqui na boia também aqui. Na boia é suave. Abri de novo, né, mano? Foda mesmo, troca. Olha a foda de Virene. Ai! Fala, Jona. Ai, troca. Vou até de hack, troca. Ai! Tá de embute. Trolei. Sabia. Era dois caras, viado. Se eu ia tacar um joão na cara deles, ia... Porra. Calma. Eu ainda falei, trolei. Trolei. Antes de jogar o joão. Caraca, vou pegar a Messi, troca. É, bicha blindada, bicha blindada deu boiá. Vou pegar a Messi, tropa. Não dá. Desse jeito, tá muito bom. Me chama aí, me chama aí. Tô peindo tiguetinho aí, tropa. Eu já tô no grupo? Não. Esse baiano, ele acha que ele tá no... Vou criar então, vou criar grupo aqui. Chamei vocês aí. O que que é a comida? O que que é a comida? Ele tá muito engraçado, né? Dependendo de mim pra dar boiada. Se eu botar pra dar boiada. Ah, vou desmontar meu PC. Deixabilidade. Por quê? Fazer manutenção dele. Vai levar ele pra casa quando? Casa. Do gato. Você vai ficar lá uns dias por causa do moleque. Tem não. Vou levar hoje. Vou assistir minha foto, irmão. Tropa. Por isso que vai ficar na casa do gato uns 5 dias, porque os bobaes vão ficar aqui um tempinho. E eu tomei no cu. Pronto. O resto é pra comprar minha comida aí. Tá ligado. Fala, riquezinho. Tamo junto. Ah, tu é nóis, irmão. Valeu pelos 10 reais aí de novo, pai. Olha que pack, né? Fala, Jordan. Fala, Jordan. Seu gado safado. Aqui é chip. Art. Mano. Tem que lá a nossa defigência comprar um DA, mano. Não tá dando pra jogar com esse modo, gente. Aí da cruz. Aí da cruz. Aí da cruz. Aí da cruz. Oi. Vou pintar meu carro de... De laranja. Pula. Laranja? Laranja. Aí na eco. Tamorando em BH. Tranquilha. Você me ama. Irmão. Vem cá. Viada aí. Tamorão. Mano. Não. Os caras saiam desligando a net lá, viada. Custava quase 10 caras. Tava com 5. Mas saíram desligando a net. Os caras davam atenção, viada. Nem avisou, viada. Mas a gente botou. Tamo mais que dói. Tô rindo de nervoso. Tem 43kg, né? Chegar lá e falar. E aí, o senhor lá tá rindo. Cês... Cês fuderam com a tropa. Nada. O cara é bolado, tá? Tá sai desligando. Pergunta nada, parça. Eu fiquei puto, fi. Tô se esforçando pra caralho pra pegar 5k live, parça. Não, não, não. Só boca também. Deixa eu passar lá. Acontece, micro outro colete 13 aqui. Ah, mas é área azul. Qual que eu fui ver, mano? Poxa. Só um capinha. Tem mais gente. 2k na live, tropa. Agora, agora bati 2k na boi. A gente tava com 5k no YouTube e tava dando que tava com 1.000k na boi. Ia tá quase dormindo agora. É de bugou, é de bugou. Quanto tempo você tem a morda? Caralho. Wow. Famoso. Subiu na casa. Corre, private. Pulou, 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 pulou. Vamos tirar nele. Bora, irmão. Adianta teu trabalho. Adianta o meu. Tropa, vai deixando o likezão na live aí, tropa. Irmão, não dou capa nunca. Como todos vocês, a live infelizmente caiu, né? Mas bora voltar aí. Vocês casam insano. Não tem joystick. Toda vez que eu vou olhar o chat, véi. Acontece isso. É isso, é isso. Dominando, Dominando. Tem capa de 180 aí. Meu Deus, eu vou olhar o chat. Eu só entro no rock quando eu vou olhar o chat, fi. Eu tô olhando o chat pelo soldado, mano. Eu também. Toda hora que eu abaixo a cabeça pra olhar o chat e ando reto, fi. Fica assim. Toma o milhão de capa. Eu tava assim, olhando antes. Eu olhava o chat, tomava a costa. Perdi o time. Tava lá mirando o pixel. 30 segundos. Parado mirando. Deu uma cara. Olhei pro chat, pum, tomei capa. Oxi. Ajuste do emulador, mano. Ajuste do emulador é... 10. Olha se os caras sabem ali. Daqui a pouco eu solto o dropzinho. Dropa daqui a pouco eu vou soltar o dropzinho aqui. Tem squad aí. Tem squad aí? Tropei ali. Aonde eles tão? Tem um. Caralho, isso que tá cacente. De IP90, tá? De longe. Cacente? Cacente. Vou dar nele. É só mais um? É, eu tô morto, eu acho. Tô só mirando. Tá. De longe. Tá perfeito. Caiu pra alguém. Morreu. Pra quem foi? É lá no mou. Aonde? Tá perfeito. Vai para o meio que eu acho, hein. Pega essa arma. É por mesmo? Aqui em cima. Tô mirando. Vai de IP90 com uma R. Viva né? Tá deitado já. Tô mirando. Vai de IP90 com uma R. Fala Marcia lá, tudo bem? Parecendo um garanho Peidei na mão, cheirei com a boca Caramba, bati o chifre sem querer Fala tropa do Youtube, deixa o like aí, bebê Aí sim, Ismael Deitei dois, decapa no outro Deitei cinco Deitei dois Embaixo da pedra é esse Deitei, deitei, deitei Não, é outro, é outro Eu tô brincando de voar aqui Ah não, perdi minha arma Perdi tudo Perdi tudo Sem nada Dá cu né pai Cuidado Cuidado desgraça Como é que vocês estão? Seu há, Vitor Tudo bem A gente vai jogar com esses quads aqui, NFA Eita O nome do time vai ser, é, é, Payday Ouvido que eu tiro o Yuri Ouvido que eu tiro o Yuri Ouvido que eu joga no F, ó PNM Ouvido que eu tiro o Yuri O sapinho vai Tão fazendo live? Tão mesmo Tava com sete canal live no YouTube E o cara desligou a internet aqui Sem avisar Eu tava com sete Ele só desligou Nem falou nada Não, só desligou Só desligou Ele falou, e aí filha da puta Não falou nada Vou arrumar a internet aqui pra vocês Eu saio desligando Você já voltou, já? Tem resto aí? Já, já Abre live de eu, tô com dois cor Tá boa a internet, pelo menos? Pra Mac Só tá bom Sou suco Tá bom, tá bom A internet tá boa Mano, namorou Meu peito tá durinho Meu peito tá muito duro, Perete Não dá Oxi Posso falar Eu falo que o Whisky tem uma cara Irmão Eu tenho uns feitiches estranhos Tá ligado? Mas mano Tá ligado, né? O Whisky, tropa Não preciso nem perguntar Ele é Ele é, tropinha Ele é É É da cu, né, pai? Ele é Tem simulador aqui É muito ruim pra dirigir Mano, tem que dirigir Na analogia Quem é esse cara? É o sapo, tropa? O pivete aqui é insano Os patrão, tropa Os patrão Não dá pra dirigir esse carro Que pivete Caralho, amigo Dirigindo Tô dirigindo na analogia Dirigindo em meio do carro Dirigindo Tá um porquê Não dá nem pra dirigir Tá feliz, né, Whisky? Tá feliz, né, seu safado? Eu tô, patrão Não tá, não Fez as leves Que escravo Tá ligado, né? Gela onde? Gela onde? Mano, do nada Vou lá pra cima Caralho Esse carro tá correndo pra caralho Tá muito morto Não tem Não, mano, Whisky O Whisky morreu, minha tropa Não dá, irmão Morre igual merda Igual merda Tem gel Tá lá na puta Que pariu também Tá lá em Badly Riles Tropa, brota na boi aqui Vai ter drops aí pra vocês Depois dessa partida, tropa A Bianca vai tá mandando aí O link da boi pra vocês É nóis, Bianquinha O Whisky Oi Você já levou todas as suas coisas pra lá? Como é que tá? Ah, beleza Tá bom Já levei só o PC Eu vou levar hoje Deixa eu parar daqui o resto A dieta já foi tudo já Mas você tem que fazer live aí, pô Então, é isso que eu tô falando Mas vai ajeitar os cabeamentos já hoje Daí acho que dá pra levar de noite Ai, meu favor Mas eu venho pra casa do dia de manhã É Mac Dirigindo meu cabo É pertinho Cabo meio Tem uma barriguinha Sabe, você devia mandar os moleques pra cá Tipo, pra treinar Ligotar de hack, tropa Daí, boa Tô não, tô não A velocidade Ô, Whisky Oi, bebê Deixa seu computador aí ainda Hoje Espera a gente ter a confirmação Lá da instalação primeiro Aham, beleza Aí você leva só É, mesma coisa mal-mal E uma aérea Tá Mas já leva tudo que você tem Pra levar Não, já levei, já Só falta o PC, meu Conta a Mac Aí deixa os meninos aí Confortáveis, tá? Aham Mac e Mac Mac e Mac No escuro Depois Daí a coma Da Cruz Me ensina a baixar aí Da capa Me ensina Levantar Da capa E aí eu peço O Ivo me ensinar O 360 E o Eu vou te ensinar Com o game Que eu tô só Com o Ativaldo Pra ficar bom Não tem nem segredo Falou tudo Eu vou abaixar Da capa É só abaixar E puxar o carro É O 360 É só se Dele colocar o macrozinho Lá, né? Porque eu só apertar o botão É É macro, família Não dá Não dá Mac cruzado Frasão Viagem Na moral Rio de baixo Obrigado Obrigado Não dá Fica sem esse Igor Na brotheragem Pode Pode brother O que você tá falando? Eita Relaxa Ninguém vai Tem pessoas A gente vai ter pessoas A gente vai ter que fazer com você Na arma Mano, na moral mesmo Meu peito tá muito feio Valeu, Kaique Ô, louco Primeiro jogo que eu acho na partida Tô felizassos Cabe do morro, Turraco Valeu, Kaique Roy, 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 sapo Roy? Oi, gente Hã? Roy? Roy? É, Roy é no Roy Que isso, Roy? É, tipo Do verbo Do verbo Do verbo Do verbo Do verbo Roer Roer? É Ai, Coisa Coisa Tô chegando Tô vendo o cara falar isso, Roy Que que é Roy? Oi Os caras Roy, Oi Roy Eu não sei o que é isso mesmo, não A live é só Oi Igor X, né? Roy, Igor X Que que é isso? Mano, e o meu Quando eu arramei a live É tipo Oi, tá ligado? Hã? É tipo Oi É um Tik Tok Que fala Faz uns vídeos assim Roy Ele não fala Oi Não sei o que Oi É, mano Procura aí No YouTube Que você vê Roy Roy Sapo, né? Olha lá Roy Bianca Vieram Que Porra é essa, irmão? É Sabe pra atrapa da mapata Vamos junto Sem saudade do crossfire Nenhuma Nenhuma Perdi uma Zero Tá combateirão aqui Deve pegar um like Ei, amigão 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 Sabe amigão Que legal Noo O Eu era pra atrapa do like, mano Se eu jogasse ranqueado O cara tá em cima do relógio Em cima do relógio Mano, eu faço mínima ideia que porra que é essa Oh, Igor Roy roqueiro, né? Tem um cara lá na casa verde Lá Porra, tá de hack, troca A poeta, essa mira E a mira foi na cabeça do cara Que estranho, né? Tô louco, velho O bala foi essa GSMD, do Tô de hack, ele Mas ele salvou, porra De novo, Igor Eu puxei a panela Pra atirar Tá nervoso, não? Oi, ó Tô voltando Fala, Gonçalves Olha que eu dou, pô Obrigado Foda que nós só joga Foda que nós só joga Alguma coisa É terça, mano Terça Terça Nunca quis Fala, outra coisa Fala, tu, Zé Hoje você não joga NFA, não? Não, pô É quanto que nós joga? É terça só? Terça BDL nós tem que pegar primeiro logo, mano Papo reto Vocês são bemzão na BDL Nós tá bem, pô Tipo assim Nós só não tá muito bem no No campo do Bru NFA Porque eu tô fazendo uns bagulho Pra nós treinar, tá ligado? Nós tá jogando O chatão, mano Vem o squad Nós é rush Nós tá treinando Caralho, boneco O negócio é se classificar, mano É tipo assim Nós já tá classificado, tá ligado? Então pra mim tá suave Eu tô treinando Esse bagulho que não é preciso Tem que testar Agora nós na BDL Tá o suquinho, viu, fi? É? Não sei que tem não, mano Mas entra na sala da BDL Os meninos lagam O negócio fica lagado Vou jogar Vou jogar essa semana agora na BDL É essa BDL agora? É, eu vou jogar cá Pela luz Coisa boa Vou nem falar muito, não Tá ligado Ai, ai Não, eu tô quase Ok, isso Tô quase em mente Gostei de jogar com vocês É o que eu Eu só Vou fazer a tatuagem Vou fazer a tatuagem da Lua Grande Faz não Faz tatuagem não Todo mundo que faz a tatuagem Qual que é as trases? Qual que é as trases? Tudo tomou famoso Ai, ai Tudo todo mundo tomou É uma família, rapaziada É uma família Sai nunca Saiu nunca É isso, é isso Proposta da Lions Bora Esse da Curis, cara Ok Da Curis, tá farrapando aí Caralho Caralho Perdi um, meu mano Sacos, foi diferente Não sou nada Bicadeira Piada, piada Ele sempre falou Rapaziada, isso mesmo E tem o rapaz da dash A curva Minha placa de vídeo É uma Vinte e sessenta De duas gigas Jogou o Campo do Nobru Quanto? Lá Lá do semana que vem Que eu vou Ô, Sapo Oi O Campo do Nobru Vai ser presencial mesmo? Final vai. Mas quando vai ser? Já passou os 12 times, né? Passou ainda não, é falta esse final de semana agora. Não, são 16 quedas só, pô. Tem mais um. Acho que tem mais um, mano. Ah, então são 24 quedas. Eu acho que é. Bota o fé. Mas vai ser presencial. Uai, tá falando que sim, né, mano? É, mas como que vai ter o negócio, tipo... Como que vai ser torcida um do lado do outro, todo mundo lá? Não entendo. Não, falou que o final vai ser na arena. Não, tu deu um capa, levanta, a porrada estanca. Falou que o final vai ser na arena, né? Não falou que vai ser aberta ao cu. Viado, eu vi um sorteio hoje dos caras da 4K, que eles vão fazer, tipo, um campeonato interno, que quem for campeão ganha mil reais ou uma viagem pra assistir a final da Copa no Bru. Ó, coisa boa. Então, tipo... É, tá ligado? Deve ser... Não, final vai ter, pô. Final vai ter. Então, vai ser aberta a torcida, então, não é? É, porque... Você já ganhou o título e o coronavírus, viu, pô. Ah, é? Já vai valer um, vale o outro. Já vai te print. Já vai te print. Ô, mas aqui, pelo menos nos lugares aqui, mano, que nem shopping, essas coisas... Já tá aberto. É, já tá aberto. Tipo assim, você entra, os caras têm um medidor lá de... de temperatura pra ver se você tá com a... O uísque vai te montar, hein? Puta! O uísque entrou no rock. Puta que pariu, mano. Esse uísque é muito ruim, viado. Ô, irmão, eu achei 12 de mão, deitei um pivete. Vê, os três fizeram um surubão tailandês comigo, filho. Não dá, irmão! Meu Deus do céu. Não dá, não dá, não dá, não dá. Pera, Deus, é foda. Live do mundo, droga. Fala bem, hashtag live do mundo, vem. Mano, troleu de 36. Aú, aú, da cruz! Não foda, o enviado ficou batendo passarinho. Tá fulei do caralho. Caralho, não dá conta, não? Não dá, não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Tava de doce de mão também. Beleza, beleza. Pera, eu trouxe aqui na tela. Pera. Não dá, irmão. Que isso? Bora, Thiago York, morre logo, meu filho. Deixa eu pegar o meu conteúdo aqui mesmo, meus fãs. É isso, é isso! O Maradona botou na sua coca. Botou no seu coco, filho. O Maradona matou todo mundo, viado. Olha, olha, o Maradona botou pra fazer. Botou pra F. Live do morto, tropa. Caralho, tropa. Calma aí também, né? Acabamos de dar um boiado, né? Maradona, Gilo, Coca, Latão. Harry. Você vai vender o cabelo, Lívia? Vou. Caralho, você já tá exposto uma foto lá. Eu falei assim, que doido. Tá grandão, tá maneiro pra live. Agora você pode fazer live, você tá ligado, né? Oi? Agora é fácil de você fazer live. Você só jogar o cabelo pra frente, ninguém vai te ver do mesmo jeito. Aí ele não vê a tela também, né? Como que eu dou alegria pro meu público, os capas? Não dá, irmão. Não dá, irmão. Mas tá maneiro, velho. Chegou no ponto assim que eu deixo ele solto assim. Parece a Rapunzel. É bom pra puxar, né? É a alcinha, né? Parece o Thiago. Deixando meu cabelo crescer, mano. Mas ele só cresce pra cima, Thiago. Cheio de barilho. Ô, mais de boné, fica da hora, mano. Soltei, tropa. É ele e o meu mano Vitão. Você é louco, deixa meu cabelo crescer, filho. É louco. Eu vou cortar já, não precisa nem comprar mais a sua. Ô, meu cabelo de boné, tá mais certo, não. Que tá grandão, né? Eu tenho que cortar meu cabelo. Vou cortar o cabelo hoje, mano. Não dá. Não dá. Vou caçar um lugar aqui pra cortar o cabelo. Cadê a live do Vitinho? Não sei, tropa. Bora 2x2. Ah, o Whisky não joga 2x2. Não. Pra me estressar, eu me estressar jogando ranqueada. Contra o total. Eu aceito em jogar um 2x2. Não. 3x2. Caralho, passou rápido. Eu peido, eu peido, eu peido. Vou dar, Cris. É o segundo monitor mesmo. Zero lag, mano. Então. É mesmo, Lucas Viana. Eu vou pintar o cabelo. Eu vou pintar o cabelo de branco. Vou cair, colocar nós em pena hoje a partir das 6, mano. Bota aí, 7 horas que eu vou jogar. Bora, irmão. Todo dia, todo dia, todo dia. Vou interrogar, sem interrogar. Vou jogar também hoje. Eita. Tá ligado. E no vídeo de hoje Você vai ver. Não, certeza que vai sair alguma coisa da coisa, é louco. Tá coi, né, pai. Tá coi, né, pai. Tá coi, pega água lá, irmão. Vou matar alguém, né? Catana, não é possível. Tá louco, vou pegar água. Tá louco? Tá maluco. Será que a 12 velha também tá boa? Tem que almoçar, mano. Mas a espadinha tá grudando. Não dá, irmão. Essas tia cozinha muito, mano. É louco. Muito bom, né, pai? É louco. Desde que ela chegou aqui, já engordei uns 20 quilos. É. Tá louco. Não, aí tá que nem o Mau Mau, então, já. É louco. Não, não dá. Não dá pra superar o Gru. O Gru, ainda não. O Gru é... Aquela é um nível muito... Tá ligado, né? Ai, amigão. Não dá. Não dá. Colete dois aqui. Colete antes que eu continue. Não tem ninguém aqui. Macro FF, tamo junto. Mal, mal, né, pai? Mal, mal, né, pai? O Gru tá deitado ali. Relacionando. O Gru. Tá deitado ali. E quando sai, ele é Marlin de hotel. O Gru e aquela menininha. Igualzinho. Esse cara aí, não é? Não dá, irmão. Ele anda meio que... Veio que puxando a perna, tá ligado? Porque a bunda dela não é sopa dentro, né, viado? Caralho, isso aí é bullying, viado. Não é bullying? Não é bullying isso aí. Concordo. Oi. Sapo, oi. Oi, né? Oi, sapo, oi, sapo. Oi, sapo, oi, sapo, troca. O sapo tá aí? Oi, sapo, oi, sapo. Oi, sapo, oi, sapo. Vada aí, troca. O que é roi, sapo, viado? Para com essa putaria aí, roi, sapo, meu ovo. Eu vou ver esse vídeo aí pra ver. Se esse negócio aí for zoeira, vocês vão ver. Vocês já devem ter visto, pô. O WhatsApp todo mundo mostra as bobeiras. Eu vou gostar de tomar droppa aí. Ô, vocês já viram aquele... O cara sofreu um acidente, velho? Aí ele... Ele cai de moto, sai capotando. De nada, põe a mão no... Daí, roi. Põe a mão no... Roi, roi. Oi? Meu Deus. Que leve graça. Oi, sapo, dá isso, hein, Felipe? Meu marido, você tá travando aqui. Vá. Sabe coisa que eu não vou comprar um outro, tá? Isso é... Mentira, não me acredita. Não, isso é mentira mesmo. Vou comprar um outro. Tô falando que eu vou usar, rapaziada. Usar é outra parada. É diferente. Comprar eu vou. Depois que eu fizer umas 52... Fala, Jorge. Eu tenho que fazer 83, mano. 85 é só no nariz. Vou adicionar o nariz, mano. Oi. Não, tem que tirar, mano. Vou tirar pra doar a carne. Pra ligar, né? Mas tem um aspirador de pó. No nariz, não é só o suco. Malucos. Da cruz ele vai fazer mudança de saco. Como? Não tem o que me zoar. Tem que zoar essa parada mesmo, né? O filho da puta. Filho da cruz. Oi. Você tá ligado que... Todas as mulheres... Oh, 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 oh. É que é certo. É. Todas as mulheres que... Fala, Sabe. Ele relogou. De acordo. Deixa eu falar. Para o uísque. Para o uísque. Fura o uísque. Vou tirar pra você da guia. E aí, capo? E aí? Não, eu vou falar nada demais, não. Fala a boca. Da cruz. Ah, pô. Te banhei. Não, eu vou falar nada demais, não. Te banhei. Não, isso é sério. Minha namorada tá aí na live, aí. Tá saindo. Não, eu vou falar nada demais, não. Ela também deve ter esse sentimento. É. Fodeu, 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 irmão. Fodeu. Deixa ele falar, irmão. Todas as mulheres perdem o ar perto do uísque. Ah, mano, vai lá, vai lá, vai tomar banho. Sabe por causa de quê? Por quê? Olha o tamanho do nariz dele. Roubador de oxigênio. Para que a gente precisa de inimigo quando tu nem amiga assim? Fala, fala aí, tropa, fala. O que mais com esse cara aqui, tropa? Aí não roubou oxigênio, não. Aí não é ladrão de oxigênio. Para que, velho? Para que, velho? Não, nem zucco. O nariz também não é dos menores. Ai, tomou no coco. Tropeçou. Caiu, tropa. Puxa, meu pai. Puxa, caiu um cara aqui. Tomou famoso. Vou tá acabando. Eita, tropa. Aqui. Tá agonizando aqui, a outra aqui. Nariz de fumar chuva? De fumar na chuva? É, boi. Caralho, pesado. Nariz de fumar na chuva, velho. Moral, acho que eu só sofro um bullying, cara. Caralho, você é inteligente, mano. Por que você não tinha visto o vídeo do... Da cima lá, da Los Grandes? Ele era MC de fumar na chuva. Não sabia, não vi esse vídeo. Não é corona, não, tropa. Tá maluco? Caralho. Ainda bem que eu já peguei. Isso é alergia, tropa. Caraca. Tira, corona. Você é louco, eu tô... 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 Tô comendo duas vezes mais. Ô, sapo. Oi. Tá com a mão ocupada aí? Hã? Caralho. Tá com a mão ocupada? Ah, pelo amor de Deus. Tá sendo um menino de 10 anos de idade. Eu também te amo, amigão. Vou casar que essa mulher é sua mesmo, meu filho. Vou casar, ok? Se ela quis você, meu filho. Essas ideias são as suas. É só bullying, né, cara? É o quê? É o quê? Eu acordei e vou fazer bullying com o I. O que é isso aqui? Ô, sapo. Oi. O cara aqui no chat quer tudo live do Vitinho, mano. Fala, Dias. Oi? Tá aí, o dia. Falei o dia aí. Você vai fazer aqui no meu PC o... Oxi. Eu falei que a galera quer tudo live do Vitinho. Não. Não vou fazer agora, não. Por quê? Senão é muita pressão pros meninos. Eles vão focar no competitivo. A gente tirou as bases deles. A gente vai fazer risadinha de bandido, não? A gente não sabe fazer risadão. Mais pra frente a gente vai colocar isso pra fazer, mano. Vamos esperar eles enturmar agora. Jogão, né, rapaz? Não dá cara, se desgraça. Deu pro capo. Ah, vai tomar de doze na cara. Vem em pé. Jesus, dá. Oh, jogar de doze é muito bom, hein. Jogar de doze, né, pai? Rói. Rói, sapo. Rói, sapo. Rói, sapo. Vou ficar fora da Danger, né? Ótima vez, não foi tão bom. Mentira, não. Não cai pra Danger na tropa. Ainda tô na Danger. Tô, tropa. Saiu nunca. Pode deixar, tropa. Família. Família, família. Família, família. Família. Mano, na moral mesmo. Mas eu não saio mesmo, não. E eu também. Só sai se me tirar. Não, mano. Travou, travou. Pode. Ah, você não sabe o novo bordão da Los Grandes, não? O que? Só sai quem quer, filho. Não tira mais de novo. Que isso? Como que pode aparecer aqui o Nino? Não sei. Tá, porra. 52K. Fica no nome de distância. Taca de ó. Eu tô comendo, eu tô comendo, eu tô comendo. Nossa, isso é bom. Vou dar no coco dele. Vou dar no coco dele, ó. Tá lá na cerca. Esses nomes doces lá na frente. Agora, eu vou tentar com o squad toda vez que eu tomo forte. Não quero mais. Matei já, da Cruz. Era o que tava aí. De nada você tomou. É nóis, Brian. Dois squad, um treino e um pé. Fala, Daniel. O cara aqui é muito bom, rapaziada. Vou voltar meu solo versus quad, mesmo. Deu com o Pedrão. Mal, namorão mesmo. Tentando dar capa. Fala, Fabrício. Caramba. Olha o que tu tá aí. Caramba. Por que eu fico atirando com essas duas? Matou da Cruz. Aqui eu matei. Direto? O cara aonde? O cara aonde? O cara lá embaixo. O cara lá embaixo. O cara lá no trailer também. Raja é o preto. Raja é o preto da frente. Raja. Tem um. Raja, raja. Caralho. Raja, raja. Salvou essa desgraça. Raja, jaja. Tá minhado, cara. Tomando. Queria papar aqui o de vocês. Ótimo que eu queria. Começando o Raja ao Gel. Desgraçado. Meu Deus. Só eu, Logan. Descarreguei. Três do trânsito. Raja, sapo. Nossa, eu tô mal bugado, hein? Poxa, passarinho. Raja, sapo. Pô, saudade do meu passarinho, viu? Sua, meu. Eu não consigo ver mais o meu, não. Não, meu. Não é um do jogo, não. Meu é que eu comprei um dia. Tá direito, não tá na minha. O meu não jogo, não. Ele fugiu aqui de casa, da gaiola. Gaiola nada. Ele ficava livre. Foi livre demais. Foi embora. Livre até que o gato comeu ele. Mas vai saber o gato. O gato comeu ele, você não sabe. Nada, pô. O bicho coquei bico lá do vídeo não bateu, cara. Era uma arara. Arara? Arara azul. Olha a Vitor e o Goão. O cara me posta uma arara e fala que é águia. Isso que é foda. Mas é, pô. Derrubou aqui. Saudade da minha águia. Eu tô maluco. Saudade da minha águia. Quer aquela arma boa lá? Você pensa que é o quê? Que é do pet, né? Arara azul. Arara azul. Verde chá. Agora eu ainda será que eu quero aqui. Se eu jogar o Drift Fire, não. Ter de coisa. Como não? Onde? Onde? Morro lá do outro lado. Passar, fi. Tem a... Tronófis. Pra cá sem esconder. Outro, tô com a mira. Tronófis. Acho que a sua squadra vai dar aqui. Eu desci, mas o cara faz uns dias já que eu não dou um capa, assim. Pelo menos você dá a capa, né? Pô, fechou o pano aí. Volta a Renegade. Renegades. Ah, Renegades. Renegades. Pera aí, tanto pra usar essa tag aí. Tururu. Loskenegados. Mano, mas a land vocês era muito boa. É louco. Vou ligar aqui, troca. Era boazinho. Não, já patui. Boa, boa, boa. Mas tem cara aqui? Vai, vai, vai. Não, tá pro vento no último. Vou pegar aí tudo. Já dá pra com essa desgraça. É, é. O de cardos aí. Botou uma música? Vou colocar uma música aí, então. Ah, vou botar o próprio Google, não. Vou largar no jogo. Fudeu. Começou meu chat e falou da cu. Aí, fudeu. Aí, epica. Até amanhã agora. Até amanhã agora. Agora, porque você falou, meu chat vai começar a flotar também. Entra aí, entra aí. Oi, tia. Eu tirei na real, velho. Não pode falar assim. É lá, meu velho. Ô, tia, brava. Tia, brava. Brava. Que isso? Ai, tia, você é a mais brava do mundo. Pode, tia. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Você é brava, tia. Não dá. Esse é até demais. Tá ligado. Tem cara aí, né? É mesmo, fala. Tô falando faz horas. Cadê, cadê? Vai, vai. Caralho, é virando um gruda, porra. Vai deixar em cima da cama, tia. Guarda, tem problema não. Eu vou levar pro... Não tá no lugar da rua. Tô lá. Tá aqui comigo. Tá ligado aqui da coisa. Não tá preso. Devolvei a minha. Beleza. Vai tentar se matar esse, viu? Pode que eu matou no estudo, se eu tiver que... Pensei que tinha acabado. Não. Pior que a galera tá flodando essa desgraça aqui mesmo. Como que vocês tá flodando isso que eu não deixei? Tá flodando o Cook também, hein, mano. O pivete gosta, né? Você que gosta de falar pros pivete flotar. Ah, mas é bom, né, mano? Cheiroso. Caraca, mano. Dá. Ah, matei, Otágio. Desgraça, desgraça, tropa. E não floda com o tropa. E não carmo. Tropa, bora. Desculpa. Relógio, poste. Lá vai até 10 horas, tropa. Até 10 horas. Tropa, bora pra buia, tropa. Todo mundo que tá no YouTube aí, vem pra buia. Vem pra buia, doidão. A Bianca vai tá, né? Flodando o link aí da buia pra vocês. Então vem pra buia geral. Me segue aqui na buia que vai ter tropzinho daqui a pouco. E logo, logo vai ter o quê? Sorteio de gift card, né, tropinha? É, código de guin quando eu ganhar, virar influenciador, né? Se o sapo estiver me escutando aí agora, ele quiser me ajudar a pegar influenciador com o GB. Não sei se ele tá me escutando. Ai, ai. Opa, tá escutando. Meus bebê, falou. Acompanha o trem dos mobile aqui. Tamo junto. Valeu, irmão. Falou. Virou fome, rapaz. A gente tá na live. Não, mas dá pra você ver. Eu bato a televisão. Já faz tempo. Tamo junto, rapaz. O de cool, tropa. Tá pegando bastante pessoa na live? Dá pra ver. Ah, mas não tem, rapaz. Eu adoro também. Como é que? Mas dá uma baixa. Hoje dia, dá uma baixa. Tchau, baixada. É porque você parou, né, velho. Parei, parei. Eu não tô jogando competitivo, rapaz. Eu curto assistir. Mas é maneiro, velho. Eu curto quando tem, tipo... Não pouca pessoa, mas sim. A rapaziada que continua acompanhando mesmo. Não jogando mesmo. Não fazendo live, tá ligado? Aham. É, foda, hein, rapaz. Tá pegando 4K. Oi? Tá pegando 4K. 7. Olha lá, já arrumou a mala lá. O horário tá da hora. Tá mesmo? É live, bocão. Pô, seu horário agora de manhã é muito bom, velho. Fica, tipo, suave o dia todo, né? Aí eu na anime, tipo... Chega de noite, você fala... Eu penso assim, caraca, tem que fazer live ainda aí. Eu lembro que eu tô fazendo de manhã. Eu falo, caraca, mano. Que felicidade. Eu vou fazer um vídeo da anime aí. Correto. Oi? Melhor coisa, meu. Moral. Vai parar as 3 ou isso aqui? Vou, vou. Tem que... Tem que gravar só 3 horas, baby. Vai chamar, amigo. Vai descer o almoçar e a gente vai gravar. É, nós chamamos pra lá. Eu pra lá. Ah, a gravação hoje vai ser muito engraçada. Vai gravar bastante? Mas... A gente tem que fazer um 4 vídeo. 4 vídeo. E você é top. Tem que gravar com a maela. A BX tá com 20k? Tá mentido, troca. Tá mentido. Mentirouzinho. 25 agora. Oxi, como que tava com 7? 7? Você falou 7? Olha, é 27. Ah, tá. Mano, eu acho que todo mundo entendeu 7. Sério? Aham. E acho que cortou seu 20. É o de USP. Mano. Iguchi. Boa, moleque. Os pardos, os pardos. Os pardinhos. Aham. Aqui, tem aqui. Ah, mas não tem mais barbola. Eu ia fazer milagres. Você tem que dar soco. Ah, tá bom. Tem que abrir aqui. Ó. Ó, o cara tava de ladinho. Na hora que eu fui puxar a capa pra esquerda, ele virou pra direita. Tem que abrir aqui. Capa aqui. Paralho, tá aí embaixo, mano. São chatões, mano. Eu peguei quatro, cara. São chatões, mano. Eu tava como? 7x1. Mudei seu nome? Alingado. Alingado. Meu nome? Você quer que eu troque meu nick? Mano, falando em nick. Ah, é porque eu usava só o IGOR-X no jogo. Era muito brabo, velho. Sad look. Nick ficava maneiro. Tropa, isso aqui é a saideira, hein, tropa. Tá ligado. Jãozinho. Se fosse pra você cair em Kalahari num campeonato, isso, que onde você cairia? Crisão. Mano, posto de comando. Acabou o caos, não chegou aí. Posto de comando. A refinaria teve muito pouco loot, mano. Aqui, ó. Isso aqui é muito bom, velho. Fecha muito pouco. Não, olha. Muito obrigado por ter dado condição. Tipo, fecha muito pouco, mas mais com chão. Mas é um lugar muito guardado safe, dá pra pegar tudo na próxima, não, amor. Tira esse P. Por que tirou o P, tropa? Só dá pra pinta. Tô sem kick aqui, mas você vai ter que me ajudar, tropa. Pode ver sim, Raku. Vou dar uma passada lá. Não, não me ajuda. Agora eu vou poder salvar. Não vai me finalizar, pelo amor de Deus. Feito só, eu não mato você não. Lá, do outro lado. Deitou lá? Deitei lá. Oh, moleque. É isso, tropa, é isso. Não tinha pistola, não. Tá bem de loot agora. Tá melhor, turma. Tô só o suco aqui, mano. Não mora. O talho. Como é que foi o avião até o aqui? Amassou ontem. Amassou. Amassou ontem. Vocês acham, tropa? E aí, minha tropa. E aí? Deixa o like na live aí, tropa. Vem pra Bui, hein? Vem pra Bui que eu vou soltar dropzinha aqui na Bui, doidão. Tô lendo o chat da Bui agora, tropa. Fala, Luna. O que foi? Dropzinha? Já, já, tropa. Já, já vou soltar sempre dropzinha com vocês aí. Não, já fazia mala. Você ganha muito, dropzinha? Ah, ganhei por 150. Mas, tipo, o Wiss falou que quando acaba dá pra pedir mais, então. Tô maxada. Posta. Tão uns codiguinho, mas eu quero aprender a fazer aqui em sorteio, só que eu não sei fazer. Aqui é o Avicam, eu tenho um. Tá ligado. Qual Avicam aqui é boa na pista, sabe? Não faço ideia. Não, não, não. Me falaram que é Logitech C920. Logitech C920, é isso. Morri pra dungeon, tropa. Essa, dois. Roubeu um aí. Roubeu outro aí, sim. Alguém me salva aqui. Tem, tem outro lá. Por favor, amigos, do meu coração. Caralho, não é possível. Não, e nem é que eu falo que Laura é inútil. Tipo, eu segurei o Pia, a gente se aperta dois peitos, hein. É, acho que vai. Foi no Rock e na dungeon, é isso. O Kaique não tá perdido, não? Irmão. Não dá, irmão. Não dá. Morreu, irmão? Morreu, dungeon, mano. Caraca, aí é foda, velho. Boa. Eu não tô feliz, rapaz. Ô, tropa, eu só não tô afim de jogar competitivo, porra. Não quer dizer, eu não tô feliz jogando o game, porra. Não importa. Se eu tivesse na luz, ia ser a mesma coisa. Se fosse, sei lá, qual mais é a AS. Não dá, irmão. Tá ligado, rapaz? Eu tô... Tô com a amiguinha pra nós aqui, ô, Igor. Tá ligado, né, tropa? Só morre na dan de quem é, né? Será que eu sou? Começo a dar uma coisa que eu sei. Ele é amigo dele, eu acho, hein. É, né? Fazendo amizade, né, Cruz? Vai tomar uma banha. Não pode fazer amizade? Vamos levar tudo, cara. Ô. Quer tirar o bicho do? Deu três capa no mundo aí. Não pode ser salário que faz da ban. Não falei nada, não. Tá vendo, rapaziada? O ídolo de vocês. Tropa, da ban falaram, tropa. Não sei. Não aguento, tropa. Ah, esse molequinho jogava de óbito. Deixa eu errar. O pivete é insano, né? Errar aqui, não. Olha dele. Nem onde veio, meu Jesus. Ei lá. Tô escutando ele, né? Agora não é? Ele tá por aqui, meu pivete. Tá aí? Por aqui ele tá, meu pivete. Só não sei aonde. Aí, tá aí na... Por isso que ele tá trocando arma. Escutou? Tá aí embaixo de tudo. Tá aí embaixo de tudo. Tá aí embaixo de tudo. Ah, porra louco. Me derrubaram aqui, velho. Aonde? O quê? Não, você tá com uma tira. Não, cai lá de cima. Derrubaram você, velho. Tá ligado. Mas não, tropa, virou fã. Geral que não ia fã no anime, tropa. Eu perguntei ao costume de falar isso. Virar fã, tropa. Virar fã. Igual antigamente, pô. Eu tava aqui. Na primeira live que eu fiz na anime. Matou 70 e poucos cavias. E eu não pedi uma vez. Pra ninguém virar fã. Tipo, imagina. Tropa do crocô? Tropa do crocô, tropa. Quem é? Vazão do crocô? Coisa boa. Tamo junto, crocô. Salve da cruz. Fala, Victoria, bugo. Caralho, cê tão fodando a minha pivete. Salve, irmão. Salve, Felipe Alves. É nóis. Tô chegando. Tem um mais o outro. É lá embaixo que tá o resto. Tô chegando. Tô, cadê tu? Lá embaixo. Lá embaixo. De alto, caralho. Caralho. Não tá correndo com essa bandeira na mão. Vem cá, vem cá, vem cá, Igor. Vem cá. Rapidão, rapidão. Caralho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica assim, ó. Fica assim, ó. Fica rodando assim, ó. Cadê a bandeira? Tem que colocar a bandeira. Bandeira. A bandeira tava nas suas costas, mano. Oxi. Oxi. Como assim, mano? Pode ficar aqui. Tem que ter um. Oxi. Oxi. Ah, eu tô de raio. Eu também, você viu que eu vi? Oxi, nas minhas costas. Oxi. Sim. Tu é, mano? Sim, sim, definitivamente. Resolveu-me aqui, ó. Olha isso, mano. Dá pra bugar mais pixels, né? Não dá? Não sei. Vamos lá, carinho. O que mais tá fazendo? Tram, vamos parar de ficar silenciando os outros aí no chat aí, cara. Não, vocês têm que ser tranquilos, meu chat. Não quero que seja tóxico, pivete. Se vocês ficarem chegando lá de mim aí, eles vão botar vocês para ralar, pivete. E é isso. Ignora os caras dentro dele. Não, 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 não. Analise ele que eu vou levar. Tô só de metido. Tem lá do outro lado também na guarida. Cuidado, velho. Tô só de metido. Ele tava divulgando, né? Acho que ele não ia voltar. Ai, caralho. Também acho. Cara, eu tô jogando tão sem lag que eu tô até sem assist. Assist é no lag. Lá na guarida lá, tá vendo? Olha essa desgraça, mano. Olha essa desgraça. O cara não morre, irmão. De capa nesse aí. Não cai, não cai. Ninguém cai, mano. Tirei não, Danilo. Soltar drop, tropa. Soltar. Inocente. Eu derrubei. Agora eu vou finalizar. Essa aqui eu finalizo. Fizinho, tropa. Essa aqui eu finalizo. Pode ir pra. Fiz a boa, tropa. Pode ir pra. Tomei no boga. Fala, Leonardo. Vai ficar na guarida. Porra, Inen. É safe, moleque. Vamos ver quem tem mais kits aqui. É nois, Yuri. O L é safe. Vai falar pra... É, tropa. Tem que pegar a dropzinha aí. Tô soltando pra vocês. Eles vai tomar. Isso, tá pesado. Valorante, vocês querem ver o... Jogar um Valorantezinho, tropa. Eu já o jogo, já o jogo. 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 Deixa eu mandar mensagem pro Guzão. Guzão, narigudo. Salve, Emile Silva. Guzão, pintou na caseta. Ficou no suco. Clagueira parei de tudo. Tá correndo, Guzão. Puta, só o suco. Você parei de tudo. Tô cansando, hein, ô Miguel. Você vai se mandar pra chamar o Mamal? Chamar. Que isso, mano? Eu pensei que era uma car. Só me deu peito. Aí é piquem. Um cara na like de Valorante. O que foi, Thiago? O que você tá falando aí? É, foi a hora que eu li. Caralho, não matou muito. Esse é tropa. Vai nessa, ou Kiki? Vou, vou, vou. E vocês, tropa? Vão nessa? Não, não. Boa nada, vou jogar. Bora jogar, então. Cara, eu tô baixando a minha taxa. Como se não houvesse amanhã. E tu whisky? Tirou a informação. Whisky vai também, vai nessa também. Então, mais um. Calma aí, Dudu. Calma aí, também. Eu vou jogar um bastante free-fart, tropa. Eu dei pra eu fechar o like. Tropa, cinco casal na live aí. Deixa o likezão, tropa. Insano. Bora bater 10k de like aí, tropa. Cinco casal na live. E, mano, minha live caiu, tropa. Tava com vocês, cara, na live. Todo mundo que tá na buia aí, mano. Vou mandar dropzinho pra vocês aí. Oi, tropzinho, tropia, dropzinho. Quem não tá na buia e tá no YouTube, vem pra buia, tropa. A Bianca vai tá aflodando aí nos comentários. Ah, cara, isso. Tamo junto, é nóis, tropa. Mandei quadri... Opa, dropzinho pra vocês aí. Tamo junto, tropa. Bora, pode ir. Oh, virou que foi em tropinha. Esqueci o nome. Esqueci o nome, tropa. Uou, 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 uou. Pode ir pá. Oh, uou, uou. Vou daqui a pouco, tropa, eu vou continuar jogando. Vou jogar pelo menos até umas... Sei lá, até umas 16, até umas 17, por aí. Vou jogar bastante hoje. Oh, tropa, nem me, mano. Oh, viado, eu tava jogando no lag, no lag, no lag. É, pá, tá ligado. Caralho, mano. Saiu o papo reto, saiu o lag, mano. Tô com sensação de lag, mano. Bora, packizada agora. Saudade, cai, pack. Saudade, né, Roy? Saudade. Eu falava pros caras, pô, pack é a melhor cara do jogo. É, mano, é a melhor cara do jogo. Aí, do nada, vocês começam a cair lá e os moleque cair também. Agora fodeu, agora que tá os caras lá. Aqui é bom mesmo. Mano, é muito bom, né? Tipo, nós não joga sendo marcado ou rotacionado atrás de safe. Nós joga marcando, mano. Isso é o melhor, obrigado. Você escolhe o que você quer fazer. Você escolhe o que você quer fazer. Ah, quero matar os caras de Bill agora. Quero matar os caras de, sei lá, Bima, sei lá. Não. Onde quiser. Chega primeiro em todos os lugares, mano. Mano, você não sabe o que nós tá fazendo, viado. Nós tá chegando na negativa da Kabon. E, tipo, menos de um evento pra fechar, pra começar, pra abrir a safe. Mas é o que? É do jeito que nós fazia, né? Não, não. Eu inventei o meu jeito. Aí, aí vocês vão ficar com... Luteado até nada. Não, tipo assim. Eu lutei o minha... Tá ligado que eu lutei a casa... É, celeiro? É que eu lutei a... É, escola? Sim. Os dois chegam lá primeiro que todo mundo. Aí, depois, vem quem lutei a casa quebrada. Mas vocês vão direto, né? Ó, tem cara aqui. Não, eu lutei o... E vou lá sozinho. Eu e mais um. Aí, nós marca quem vem de post e quem vem do postinho. Que é o lugar que pode vir, gente. Aí, depois, o Yuri chega marcando o outro lugar. E um segura radinho na escola, tá ligado? Pode crer. Nós chegamos lá muito rápido, mano. Muito rápido. Não, eu tava fazendo uma rota mais de... Chegar rápido do loot, tá ligado? Quando eu tava... Ensino pros caras que eu fazia. Mas nós chegamos rapidão também. Não é tão rápidozinho. Você derrubou o caroto, os outros subindo. Entrou um cover. Jogou certinho. E eu tô chegando. Não apareceu. Tô marcando o que tá chegando aqui. Eita, eu... Pula? Pula. Aqui, ó. Aqui, ó. Derrubou o do outro lado. Tem mais um. Derrubou o outro. Foi direto, é o Scott. Tá salvando. Salvando aqui. Derrubou o outro aqui. Tem outro. Outra eu derrubo. O azul tá fuga aqui. Tá correndo. Tem outro. Tem outro. Tem outro. O meu cachorro trolando. Por que? Tá bom, meu cachorro aqui. Alguém vai. Alguém vai. Alguém, grita cachorro aí. Você vai usar, vai? Vale, vai gritar pro cachorro. É porque aí você escuta, aliás. E se tinga isso. Mano, eu não vou ficar gritando. Porque senão... Estoura o microfone. Na real, ele não vai escutar. Não vai escutar, na real. Roy, da Cruz, né? Vai. Esse cara tá pedindo um V1. Ah, demora. Será que é um risco que eu não jogo o Frips? Pô, agora eu joguei... Joguei, tipo, agora, né? Mas antes de jogar essas partidas aqui, que eu tô jogando na... Eu já ia fazer dois dias se não jogar, velho. Mas é bom, velho. Porque na hora que você volta, você volta com aquela vontade bizarra de jogar. Mano, é assim que eu sempre funcionei, velho. Eu sempre funcionei na vontade, mano. Se eu tiver vontade, eu jogo pra caralho. Se eu não tiver vontade, eu vou jogar só o aleatório, velho. Eu não funciono com essa parada de... Pô, eu acho que, tipo, o meu treino, treino, individual, assim, é mais quando eu tô com vontade e eu acho que o time tem que treinar, treino, tem que treinar, mano. Pra pegar entrosamento. Mas no individual, eu sempre fui nessa... Nessa vibe. O que você acha que é essa safe? Onde que você acha que é essa safe? Tô vendo. Você marcou ali? Não, não. Ah, essa dá negativo. Aí você vai falar negativo, eu vou falar escola, né? Só pra não falar igual. What the fuck? Faz a... O que isso? O que isso? Caralho. Ainda vai puxar pra casa. Eu tô jogando, né? Depois eu tô jogando. Depois eu... Depois eu compro. Almoço, rapaz. Almoço. Demorou. Vou jogar só um pouquinho. Vou almoçar. Já, já eu vou. Já, já eu vou. Mas é... Como chama? Mas igual eu tava falando. Tipo, mano. Eu tô com vontade de jogar aqui, velho. Tu brilha aqui, velho. Eu sou até o acertinho sem querer, velho. Vim pela tropa do Kroko. Vim pela tropa do Kroko. Vim pelos bravos. Só um cara flodando. Boa. O cara que eu vi. Ai, tô indo até a tropinha. Eu vou te montar da Oss. E a tropinha do Kroko. Krokoidila. Tô com o Jó só. Você tem com o Jó? Eu sei. Espera aqui. Valeu, mano. Vira fã. Caralho, o chat. Coisas da hora, mano. Coisas leves. Meu chatzinho. Pô, não tô nem falando de virar fã. O chat só flodando fã. Praticado. Praticado. Da hora, rapazinho. O que que é? Os caras tá flodando. Flodando tipo fãs. Que eu falo assim. É, parece assim. Não sei quem se inscreveu no canal. Tipo isso. Aí aparece um shot de outra cor. Aí, mano. Praticamente só isso. Muita gente virando fã. Virando fã da hora. Eu acho da hora, mano. Igual o like. Eu não gosto de pedir muito like no YouTube. Tipo, nos meus vídeos, tá ligado? Mas eu acho foda o feedback, mano. Porque bate 100k de viúdo e já tá com, sei lá. 30 e poucos k de likes, tá ligado? É muito bom. Falando nisso, rapazinho. Deixa o like aí na live, tropa. Deixa o like. Eu acho da hora, mano. Rapaziada. Comentar bastante também nos meus vídeos do Insta, tá ligado? Aham. Pô, eu não gosto muito de falar pra rapaziada de comentar, não. Mas, tipo, às vezes eu falo. Eu vou com medo, tá ligado? Mas eu vou com medo, tá ligado? Sim. Eu aqui na frente. Eu não vou morrer. Eu tô aqui de trás. Eu tô aqui na frente, não. Eu tô capando de trás também. Só dei peitos. Aqui na beira. Eu ganhei um. Pro bom. Dei que tá falando. Boa. O que vocês acham, tropa? Igor X na S. Eita. O que você acha, cara? Não sei. Você sabe. Será, tropa? Eita, tropa. Cara, tem uma W aqui, né? Será, pois é? Eu jogo de AW, mano. Fico ligando pra taxa, para o doente. Não é que eu ligo, mas, mano. É maneirinho deixar a lotinha, tá ligado? O que? A taxa. Na época, na outra temporada passada, eu puxei a W no final, né? Mano, eu decidi de 90 e poucos pra 81, viado. Só que eu dou de AW. A minha taxa deve dar isso aí, viado. 80, parceiro. Porque eu tô dando muito peito também. Pô, mano. Eu pego AW, mano. Eu mato 20 na partida hora. 20 barra 1. 20 barra 2. Véi, cara. Tá, eu nervoso até. Iver vai pra S quando o Black mostrar o rosto. Ai, é foda isso. Eu ia combinar com ele, eu e o Black, zado. Mostrar o rosto junto. Ninguém poste? Nada. Nada é mais, será? Pode ser. Ele é da escola, tá ligado? Aham. Que saudade desse duo, é isso, tropa? Será? Ó, tem cara de fodeiro. Não sei se é serreiro, esque-finho, esque-finho. É, tá na... Pô, esse duozinho que ficava o dia inteiro jogando ranqueado, né? Ficava mesmo, fico. Live? Mal bom. Mal bom fazer live duo, mano. Quem conversa, tá ligado? Ah, porra. Pô, eu também curto fazer duo e solo, viado. Aham, solo é bom também. Solo que conversa pra caralho. Mano, eu acho que squad é muito bom, porque dá pra falar com o chat. E duo também, né, mano? Sim. Não atrapalha tanto. Mas, tipo, ficar interagindo com o chat. E squad, já é foda, porque todo mundo conversa. Daí, pra falar com o chat, você tem que cortar alguém, mano. Não. Tipo, tem hora que você tem que cortar. Principalmente se tiver todo mundo em mais, velho. Uhum. Aí, fodeu. Oh, carro aqui, viado. Oxi. Você não se olha. Eu escutei bastante. Ah, bem, o carro quase me atropelando. Ah, sim, você é muito bugado de um lado. Olha o carro, monstro. Parece que dá a casa, eu vou ver. Oxi, que susto. Que desgraça. Ah, vai matar essa menina. Que desgraça. Olha, eu tomei tudo. O culo da minha, mano. Eu peguei tudo, mano. Sério. Tem mais? Não, só. A paciência bugou, mano. Tipo, corra aqui, eu invadir tentar de bugar, eu fui trocar x1. O carro aqui, bateu aqui, velho. O carro. Para, na casa. Na casa central. Eu devolveu um carinho de saca. casa aí, velho. Deve estar salvado. Seu peilhado, velho. Não, não subiu ainda. Subiu. Subiu agora. Rasa já. Não, não. Sim, isso. Ele está aí. Tá. Pula. Está embaixo da cara. É outro, é outro cara. Sim, isso aí. Nossa. Tô mais que dói. Você transpou o brincalhão aqui. Tô mais que dói. Tô mais que dói. Não. 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 É. Não. 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 É. É. Tem ney, tem ney, tem ney Me mata Tem outro um pouco de minhada vermelha Boa da cruz Caramba assim, esse incidente da casa bugando muito Eu fui puxar pra direita A direita do jacaré O outro tinha que dar uma gotcha É só o Sonic 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 sem guild É Sonic isado Sonic isado Vou espirrar de alergia Ele já prendeu no bugadão Eu falei Eu falei, ó Descobri uma coisa nova Mas já sabe A força é da cruz laia com meu J5 pra ente dia Decapa né, deixa eu pegar esse jogo aqui Caralho Ah, torcei a sense Nem Será que vem a torcida hoje? Vai, entrou Vou ajeitar a sense Subiu Eu acho que é mais de um Caralho mano Não sei nem Não sei nem o que que Foi Caralho Eu taco um gel muito rápido Matou ele? Matei Foi que olha na live O cara que escola Já ta na escola mesmo? Uhum Uhum Oxe Fez gel pra mim Fez gel pra todo mundo Vai morrer na granada Não Fez outro gel Ai O porquê Pro Aqui Oxe Granada Eu derrubo isso da casa Ou não Tem outro Ai por que que eu dou 3600 troca Porque eu me assento fica muito lento Do nada Tipo agora ta muito lento Mano ta caralho granada não Foi esse cara Tem um cara aqui? Na escola acho que não Valeu pelo super chat aí irmão Salve Ricardo é nice Bota focar na taxa Mano eu foco no começo da temporada Depois eu ta andando mano Na próxima temporada acho que eu vou focar também troca Opa Parou na kill não Eu ta andando skip Ah ta andando skip Aham Ololo Chegou x trolando Sei lá velho Tem hora que a minha ascensão da mp ta tão perfeita E tem hora que ela tipo Só pina viado Visão Ó agora só pina Quantos cara ta velho? Ai eu falei que era safe escola? Ai eu falei que era safe escola? Ué Tô não Tens um CD Tem nem como perder Tem nem como perder Tem a casa Fala Fala Na casa essa Você viu que eu morre? Da casa essa O cara que é amarela Acho que não vai vir o grudão em algum lugar Passei um para a casa do gote Tá passando lá Ah, você tá bugado, vai computar rápido. Ai! Vamos nos carpas. Caramba, eu tô sabendo... Tô sabendo nos bugacins. Tô surto. Tá na casa ele aqui, tá indo pra casa do garibã. Pode apontar uma cota? Eu tranquei, parceiro. Eu ganhei um 1, marcado. Tem na casa do God e aqui naquele smoke. E aqui no celeiro também tem. Ó, tá indo pra casa do coisa, vai tentar salvar aqui, velho. Tá aqui? Aham. Tá salvou já, eu acho. Salvou, hein? Fui ação, tropa. É isso. Salve pra Raquel, tamo junto. Salve pra Raquel, tamo junto. Vídeo, rapaziada, vís? Vídeo, vídeo, tropa. Live gravada? Live gravada não, Link. Guilherme, Rodrigo, um é. Matou o quê? 26, moleque. Matando o mato. Deixa o like, rapaziada aí, ó. Deixa o likezão, tropa. Valeu, Ica. Vão jogar mais amanhã, viado. Abri live cedo, pô. Bora mesmo, bora mesmo. 11 horas eu vou abrir live, todo dia. É nóis, querido, né? Vou tentar abrir um pouquinho antes. Pra conversar. Posso fazer mais uma hora. Tamo junto, demorou. É nóis, tamo junto, com Deus, hein? Nóis, com Deus. Valeu. Tropa, vou tá fechando a live agora por quê? Porque, né? Nós tem gravação agora. Todo mundo. Então, vou gravar vídeo pro canal da Los Grandes. Obrigado a todo mundo que brotou na live. A nossa live, infelizmente, caiu, né? Quando era um pouco mais cedo. E todo mundo voltou. Pegamos 6k de novo em live. Tamo com 6k e 300. Na buia tô com 1k na live. Isso é muito bom também. Então, muito obrigado a todo mundo que tá na live aí. Vou soltar o dropzinho aí na buia. E, mano, espero vocês amanhã às 11 de novo. Amo todos vocês. Tamo junto. É nóis, minha tropa. Beijão pra todos.